O Murilo é pai de três filhos e recebeu o kit de alimentação para a filha dele, de dois anos, que é matriculada em um CEMEI de Goiânia. Nesse período de pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas passando por dificuldade e eu acredito que essas cestas vão ajudar, não vão resolver o problema, mas pelo menos aliviar essa situação. 108 mil kits serão entregues às famílias que têm criança matriculada na rede municipal de educação. No kit tem arroz, feijão, farinha de milho, macarrão, leite e sardinha. Não é uma alimentação completa, não é um kit de alimentação completo, mas é o que justamente a nutricionista que nós temos no CEMEI, na educação, ela indica para que as crianças têm em casa. Então é um cumprimento que nós damos para as mães, os pais, os responsáveis das crianças, terem na sua própria casa, que é o kit de merendas. Cada família também vai receber a muda de uma hortaliça. O projeto Horta na Escola deu lugar ao Horta em Casa. As mudas serão entregues junto com os kits e é para incentivar as famílias a darem continuidade ao que já estava sendo feito com as crianças no CEMEI. A distribuição dos kits será feita em horários diferentes. Haverá um agendamento que será organizado pela coordenação ou direção de cada escola municipal ou CEMEI. Ou seja, o diretor ou o coordenador dessas unidades vão entrar em contato com os responsáveis pelo aluno para agendar a entrega. Cada aluno tem direito a um kit. Porque Goiânia é um case de sucesso. Nós começamos em abril do ano passado, sempre com agendamento, com organização. Nós nunca tivemos nenhum acidente ou contaminação na entrega dos kits. Então é muito interessante porque nós já exportamos essa tecnologia, vamos dizer assim, para o resto do país. Já demonstramos como fazemos em Goiânia. Outros lugares se interessaram. E é muito importante para que a gente possa dizer que é possível sim, com organização, fazer a entrega de kits ou outros eventos em segurança. Durante o evento que inaugurou a entrega dos kits, o secretário de Educação Municipal falou também sobre a preparação para a volta das aulas presenciais. Todo o planejamento para a volta está sendo estruturado, as escolas já estão com a manutenção feita, o equipamento pago, as escolas receberam recursos para se prepararem. E agora nós esperamos a queda do número de casos e o aumento do índice de vacinados para que nós possamos ter essa segurança epidemiológica para que nós possamos fazer a volta.